Pega uma lareira, joga uma lareira. Mas eu lembro que passou, tipo, uma semana, quando chegou no ponto do indiano pra saber o que tava reolando dentro da casa quando a gente saiu, ele mandou uma mensagem pro Vlad. E pra mim também. Cadê meu HD das câmeras, nananana, nananana, que não tá aqui, que custou não sei quantos mil dólares, nanana, desde que vocês chegaram aqui tem todas as filmagens pra saber o que que aconteceu, né? Aí eu falei, então, tinha eu pelado, então eu tirei minha imagem, tava pelado, tem uma imagem a zelar, o que eu faço aqui dentro de casa, se eu faço alguma coisa que vai me comprometer com o meu trabalho, que é o trabalho de imagem na internet, se eu fiz alguma merda e você quiser soltar, e aí? Tá tudo aí, eu peguei, foda-se. Você também botou uma câmera dentro que não era pra gravar, e aí ficou... Então elas por elas. Mano, eu só ia colocar uma camiseta tampando aquela câmera lá e foda-se. Não, mas eu fiz questão de passar pelado porque o cara já... Claro, senão a gente não teria nem saído da casa até hoje, ia estar lá preso, ia estar preso até agora, tipo, ia ter ficado um ano preso no contrato. Mas aí quando ele chega e vê a casa do jeito que tá, ele chega a falar com vocês? Tipo, o negócio era, toda vez que o indiano ia, parecia que você... Sabe quando, tipo, quando a mãe vai no seu AP depois que você saiu de casa, vai te visitar, ou vai entrar no seu carro, tipo, tem um dia que você tem que arrumar seu quarto? Foi assim. O indiano falava, tô chegando, a casa parecia um brilho. Todo mundo ficava até de manhã arrumando e ele vinha só aqui olhando. Mas tudo isso aconteceu porque o Chefe tirou o Buda do meio da sala, né, gente? Pô, tinha um Buda, o cara tinha um Buda lá, a gente ficava fazendo carinho na barriga do Buda, ele falava que ia dar dinheiro, dar sorte. Chefe foi me pegar aquele Buda e jogou no quarto dele. Não sei o quê, vai pro meu quarto. A gente falou, não mexe no Buda do indiano, o Buda vai ficar... Caramba, que cara chato também, mano, ele, porra, ele não entende que é outros moradores lá, ele quer ficar controlando. Não, ele deixou o Buda, deixou o Buda, aí ele meio que tipo, falou, ó, Buda é sagrado, não mexe, tá aqui pra dar sorte, nananã. Aí a gente meio que virou um meme entre nós, tipo, quem mexer no Buda vai se ferrar. Cuidado, respeita o Buda. Tipo, o Buda era aquele bagulho na meio da casa que, tipo, tirou o olho gordo da casa. Aí o Chefe pegou o Buda, jogou dentro do quarto dele e falou, eu quero ver esse indiano vir buscar o Buda dele, não sei o quê. Aí foi por onde, foi tudo por água abaixo. O Chefe também ficava provocando. Da forma que ele contou, ele não contou essas versões dele aí. Não, mas tipo, o cara fazia merda pra gente ser assim. Imagina todo mundo revoltado, a gente não conseguia produzir de tão estressado. A gente produzia, era um conteúdo, você via que a gente tava se divertindo naquele momento, mas você podia parar em qualquer live de pessoa que tava na Mansão Copa na época, que tava todo mundo triste. Porque tava tendo todo esse problema. Imagina vocês aqui no Podpar com o problema do prédio, não sei o quê. O cara sugava sua energia. O cara chato que tá nós aqui falando alto, você entende? Pô, isso aí é um saco. Lá atrás fica uma parada meio, sabe? Uma angústia meio, sabe? Chata de trabalhar. Eu gosto de gravar vídeo, mano. Quando eu tô bem. Pô, você foi inspiração de vlog. Assisti a todos, de quebrada, de rolê, de tudo. Já tromei... Eu nem era famoso, tromei com você, com o Muka, com o Dani, no evento que foi de LOL, na época de BGS, muitos anos atrás. Eu saindo, você sentindo. Tinha Bruno Vlogs também no meio. Mó galera. Então, tipo, bem dizer, tem que ter um alto astral, sabe? Lógico. Você que gravou vlog, pra caralho, você sabe que você tem que estar bem com você mesmo. Tem. Senão você não consegue transmitir. Porra, imagina o podpá, diferencial aqui que eu vejo, tá? De outros podcasts. Não é farpando nem nada, mas eu vejo que é uma resenha. Nós tá aqui trocando ideia, é uma resenha. Tá todo mundo bem. Fala o que quer, fala também. O que não quiser, não fala. Tá ligado? Isso é isso. E eu acho que o chat em si gosta dessa parada resenha. Pô, tá aqui bebendo, tá curtindo. De boa, tá ligado? E é a mesma coisa com o vlog. É a mesma parada do podcast. Por isso, você dá muito bem com o podcast e o vlog. Sim. Você tem que estar muito bem de cabeça, você tem que... E você conseguindo se expressar, vira uma parada que a galera se conecta com você. Às vezes o fã chega em você, meses depois que aconteceu uma coisa, e te conta uma parada do vídeo, você fala, cara, eu nem lembrava dessa porra. Mas, pô, moleque, foi uma parada, tipo, absurda. E você transmitiu aquilo de um jeito que se conectou, tá ligado? E é por isso que, às vezes, eu vejo que você fica um tempo sem postar vídeo. E eu também ficava um... Eu fico várias... Tipo, é temporadas. Porque quem grava a daily vlog, mano, pô, eu vou gravar a minha vida. E aí, rapaziada, às vezes você não tá bem, mano, pra você gravar. Eu não consigo ser falso, Mítico. Então. Eu não consigo, mano. Quando eu tenho alguma parada na goela, sabe aquela parada, tipo, se eu não desabafar com algum amigo e eu estiver em live, ou estiver gravando, mano, é aquilo, naquele momento, eu falo mesmo o que eu sinto. Posso estar errado pedir desculpa depois? Posso, gente. Eu, mano. Mas eu solto a minha opinião. O que eu achar, tá ligado? Ah, mano, é que vocês ficam muito tempo em live também, né, mano? Então vocês meio que... Tô fazendo, mano. De vez em quando sai, mano. Ah, pô, você acaba virando muito brother da galera que tá te acompanhando, você vai ficando muito mais à vontade, a câmera já nem importa mais. Já fiz... Eu fiz... Mano, eu fiz cinco... Sei lá, oito meses de live. E teve um momento que eu tava, tipo, trocando ideia, tipo, abrindo meu coração pra galera, tipo... Coisa que eu não faria pro YouTube, tá ligado? Sim, sim, sim. Porque a galera vira muito próximo, senhor. Mas Daily Vlog é outro skin, mano. A galera sabe quem pisa na sua casa do dia A até o dia... Sei lá, dia 1 até o dia 100. Quem é seu ciclo de amizade, quem muda, quem tá ali, quem não tá... Onde você gosta de ir. Começa a julgar cadê que tal pessoa, pra onde foi tal pessoa... Namorada. Por que você parou de ir, não sei o que, cadê aquela pessoa que aparecia, aquela mina que você saía, cadê aquela... Mano, é doideira, mano, é doideira, tipo... Quem acompanha a rapaziada que faz Daily Vlog pode ver. E eu sofro muito isso, você também, mas tipo, o Lucas Lira. Os caras sabem dos bagulhos dele tudo, mano. É outro cara. Pode ver que é de temporada. O Lira do nada some, depois volta. Por causa disso. Recarrega as energias e vem, tá ligado? Tipo, eu acho que não tem vlogueiro assim que mantém muito tempo. Ah, eu acho que o Renato. Renato Garcia. Mas é porque ele filma outro tipo de conteúdo. É, não é vlog. É, não é só da vida dele em si. Ele vai comprar 70 carros, moto. Aí ele tem uma galera, uns amigos dele que são 70 moleques que compram 70 motos. Então sempre tem uma moto nova, sempre tem uma casa nova, não sei o quê. Então a gente que... Por isso que você anda de bonde, tem essa parada que ajuda o conteúdo, né, mano? Tá no... O que eu me ajudava muito era o ambiente, tá ligado? As pessoas ao seu redor tem que ser gente pra cima. Não adianta você ter um cara ali que vai estar pra baixo reclamando ou ficar estressado. Porque aquele cara vai fazer todo mundo no hora do vídeo, tá ligado? Fica um choro. Muda a brisa, sabe? Muda.